E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrístico e o vídeo de hoje é muito especial porque hoje eu vou trazer aqui para vocês uma partida que eu joguei no ritmo rápido contra o grande mestre Rafael Leitão, este monstro do nosso xadrez nacional, uma partida de 15 minutos com 5 segundos de incremento, foi um convite do próprio Rafael Leitão para jogar essa partida que vai sair lá no canal dele, numa série muito especial e eu vou colocar os links do canal e desse vídeo que o Rafael Leitão joga comigo aqui na descrição para quem quiser acompanhar, então lá tu pode ver o ponto de vista dele jogando a partida e aqui o meu ponto de vista capivarístico jogando essa partida, então já aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta que foi esta partida agora, vamos lá então, jogando com o Rafael Leitão, ui, é uma partida de 15 minutos e 5 segundos de incremento né, tudo pene, ah não jogou a siciliana, já me surpreendeu aqui, achei que ele ia jogar a siciliana e eu ia para uma anti-siciliana, tá, tudo bem, vou jogar uma Índia do Rei, uma Índia do Rei eu falei, tô nervoso, uma Rui Lopes, jogar aqui a variente fechadinha, cavalo F6 ele jogou, rock, bom, teórico aqui né, se ele vai inventar alguma coisa diferente, vai jogar bispo C5 ele jogou, ueno, ueno e ueno, bom, agora, como jogar aqui né, torre E1, C3, todos são normais, hum, C3 é, esse daqui tem certos riscos né, joga com D4 rápido, torre E1 é muito normal aqui também, ele vai fazer o rock provável e C3 depois né, hum, é normal aqui torre E1, e vamos ver, vamos pegar algumas pistas pelas reações dele que eu tô vendo aqui pela câmera, torre E1, defendo o peão de E4 né, muito normal, ele vai fazer, opa, e o Indúbio Pro Rock, Indúbio Pro Rock, Rafael meu grinho, jogou com D6, normal né, ele quer jogar bispo G4, vou tirar o bispo, agora C3 é normal, preparo com D4 aqui rápido, e tá ok aqui né, fase da abertura, bispo G4, ele jogou, bom, eu vou jogar aqui uma formação, eu gosto muito de jogar com essa estruturinha de peões assim né, tô controlando bem aqui, eu vou jogar D3 mesmo, e fazer o planinho de levar o cavalo pra G3, que é muito normal, e depois eu jogo o H3 né, tá interessante aqui, ele fez o Rock, acho que esse é super normal aqui, eu preparo o cavalo F1, cavalo G3 e H3, e daí ele não tem o lance bispo H5 né, que senão eu tomo o bispeto, e bispo D7 talvez ele volte numa situação como essa, acho que o Rafael Leitão não é de dar o bispo aqui rápido né, depois dessas ideias assim com H3, e ele vai tentar aqueles planinhos né, talvez, o cavalo H5 tem S, tem uns temos aqui né, então claro, vamos ver como é que ele vai jogar, parece bem sólida aqui minha posse, eu jogo esse, eu jogo esse, eu jogo esse, cavalo F1 aqui, muito normal né, preparo H3, primeiro o cavalo G3, depois o H3 né, pra que ele não tenha o bispo H5, e estamos jogando razoavelmente rápido aqui a abertura, isso é bom, a abertura aqui, isso aqui a gente joga dia e noite né, dia e noite na internet, foi Lopes, ele jogou com o bispo C5 e não com o bispo E7 né, um pouquinho mais ousado, digamos assim, cuidado pra não clicar errado, porque se eu der um lance errado com bisclique aqui é terrível, uma oportunidade raríssima de jogar com o rafaleitão com 15 minutos no relógio, bom, esse, tá, aqui eu tenho algumas opções, bispo E3 é um lance já, ele tá querendo tirar o bispo e jogar C5, provável, que é super normal né, só que eu tenho que jogar cavalo G3 mesmo, cavalo A5 eu jogo essa, C5, se ele faça algum plano assim, que é super normal, cavalo G3, não pode ser mal esse lance jamais né, preparo H3 e provoca essa tomada aqui, pra tentar invadir F5, claro, ele não vai deixar isso tão fácil né, eu tô achando que ele vai voltar, se eu jogar H3 ele vai voltar aqui ou ali, e aí aqui né, o tempo tá equiparado, bispo B6 ele jogou, talvez também saindo do D4 que eu postei em algum momento, embora eu não quero movimentar o centro aqui, você tá pensando aqui como é que ele vai jogar, 13 minutos no relógio, sempre dá um nervoso né, estamos jogando com o Rafa Pig, este monstro do xadrez nacional, ui, tomara que o áudio esteja bom, acho que tá bom aqui o meu áudio né, não testei, H3 é o lance né, que foi esse, será, vai sacrificar, aí, dama D7, ele quer conectar as torres, H3 ele pode tomar, acho que não né, é possível que ele possa tomar, afapiga minha gurinha, vai jogar bispo P6, quase certo, mas deixa eu avaliar aqui bispo por H3, só pra eu não ser surpreendido, toma, toma, dama por né, e não é tão claro se tem alguma ameaça aqui, cavalo G4 defendendo ali né, jogando bispo E3 também e depois torre por E3 não, aqui tem muito pouca peça pra ele me atacar, vou jogar H3 aqui, ah, ele tem um tema, calma lá, H3 ele toma e eu tomo, quando ele toma de dama ele tem dama por G3, mas é que eu jogo bispo E3 né, bispo E3 e acaba esse tema, se ele troca eu tomo de torre né, normal aqui pra mim, se ele toma eu tomo de torre, vou jogar bispo E6, quase certo, H3, bispo por, pion por, dama por, bispo E3 né, eu jogo, agora, ele não tá tendo a torre passando também, meu bispo tá sempre segurando aqui, se ele tentar alguma passada rápido, cavalo G4, alguma coisa assim, H3, ele toma, eu tomo, ele toma de dama e bispo E3 defendendo a ideia de dama por G3, se ele toma, eu tomo, cavalo G4, ele tá com medo disso não né, fora que eu tô tendo uns bispo por F7, rei por F7, cavalo G5 pegando a dama, H3 aqui, vou jogar, acho que ele vai jogar bispo E6, eu tô calculando só pra ganhar, ele jogou super rápido, é, Ueno, Ueno e Ueno, posso tomar aqui mesmo, como? É, ele pode querer tomar de peão, talvez, desequilibrar um pouquinho, né, preparar D5, pode ser um candidate pra ele, hum, eu posso ficar parado, porque sempre que ele toma aqui, eu tomo de dama e que tá chegando o cavalo F5, né, bispo E3, parece um lance super lógico aqui pra mim, bispo E3, se ele toma, eu retomo, D5 ele pode tentar, D5, né, eu acho que contra D5 eu voto torre 1 mesmo, deixar premuvado esse daqui, que petulância, Rafaelito, meu guri, deixar premuvado, tem que ser torre por E3, né, e agora, se ele toma, eu tô chegando aqui, né, embora não tenha mais bispo de casas escuras, posso ter alguns temas de ataque aqui na ala do rei com a torre pela terceira também, né, passar um dia, talvez, trocou, só que eu vou tomar de dama, né, de dama é super normal, ele joga D5 com E10 de D4, tá com F5 chegando, vou tomar, tá normal, agora eu tenho temas de cavalo F5, embora ele tenha D5, né, o cavalo pode ficar um pouco estranho ali, mas parece equilibrado aqui, temos uma boa posição na, pra jogar o meio-jogo, D5 talvez seja o lance que ele vai fazer, é que eu não posso tomar de jeito nenhum, né, que se não ele toma e bota o cavalinho F4, que seria muito ruim pra mim, D5, provavelmente eu vou jogar torre E1, parece ok, para não ficar nos temas de D4, que eu também não sei se é bom pra ele D4 aqui, mas acho que é normal voltar a torre pra eu reagrupar, né, e se ele toma eu retomo, o cavalo de E3 tá segurando em E4 e eu conecto as torres, parece normal, sempre tem os temas de jogar A4, tem ficar de olho nas ideias de cavalo F5 dele também, parece ok aqui, vamos ver, o tempo tá bem controlado de momento e Rafael Lides tá nervoso, com certeza, Rafael, Rafael Chaz tá nervoso, Rafael Bic tá com certeza muito tranquilo, 12 minutos ele tem no relógio, tá calculando agora como jogar, AD5 eu acho que é o lance que ele deve estar pensando aqui, certeza, ou, é, L5 também, cavalo A5 eu vou jogar dama C2, porque a dama apoia mais E4 e daí eu já não tenho certeza, eu vou ter que voltar a torre igual se ele jogar D5, mas eu ganhei uma casinha aqui, ele defendeu, hein, Rafa Pig defendeu o cavalo F5, e essa agora é jogar torre F8, parece um lance bem superficial da minha parte, atacando em F7, né, talvez o lógico aqui pra mim seja jogar torre D1, esse deve ser o mais lógico de todos, a dúvida é se eu devo arriscar um pouquinho mais ou não, cavalo G5, cavalo G6 eu tenho cavalo F5, né, porque ele perde o controle aqui, mas defende F7, tá chegando cavalo F4 também, você pode ter a ideia de defender, mas no futuro de invadir aqui também, né, ou ele tá reforçando mais ainda D5, ele... e D1 eu acho que eu vou jogar, corri D1, corri D8, e eu volto aqui mantendo tudo sólido, cavalo G5 aqui é um candidato, né, parece muito superficial da minha parte, parece um lance, né, parece bem superficial isso daqui, esse... não, o correto é jogar torre D1, né, torre D1 é o correto aqui, trago a última peça que faltava pro jogo, não invento 9 horas, ele pode jogar com D5, agora, se o cavalo sai eu tô invadindo F5, eu tenho que ficar vigiando essa casa, G6 enfraquece um pouquinho as casas escuras, mas não tem mais o bispeto escuro, eu não sei se é tão bom pra ele enfraquecer ali, eu sempre fico com essa ameaça aqui, uma ameaça, né, sempre com as ideias de cavalo G5, tem que ficar de olho por ali, a dama não pode se aventurar tanto, né, e torre F8 pode ser uma defesa também, caso eu jogue algo assim, vamos ver. 10 minutos e meio, ele tá com 11 minutos e vai baixando de 11 minutos e meio no relógio, perco o A4 tirando a torre, mas posso ter a ideia de jogar com D4 aqui também, eu tô criando esses temas, esse é super natural, né, ele controla agora o meu D4, vocês estão aí, eu tô pronto pra jogar o D4 agora? Toma, retoma, ele pode passar aqui, que seria um lance bem ousado, deixa ele tudo bem, meio desequilibrado, né, avançar, se ele toma, eu retomo, agora se ele toma aqui, ah, agora o cavalo dele lá, ele fica meio estranho, né, jogar o D4 rápido, aqui tá bem defendido, olha, D4 deve ser o lance aqui, com certeza é um candidato, a torre tá defendida, né, D4, tô ameaçando tomar ali, toma, toma, ele pode entrar numa estrutura meio desbalanceada sim, mas eu posso tirar a dama e tô ameaçando E5, né, D4, será que é bom? Toma, toma, quando ele retoma, cavalo pôr, e cavalo C6, eu jogo cavalo F5, né, interessante, ficou aqui, E4 tá bem defendido, vou jogar D4 aqui, joguei, Uuuuiuiuiui Jogou rápido, deu uma c7, só manteve tudo controlado né Bom Lamentavelmente, eu não tenho esse lance na dobradinha, que seria muito interessante Eleva um garfo aqui terrível para minha vida grobiana Posso manter, vou tomar agora aqui né, toma Parece super normal essa captura E agora, talvez Ainda tem as ideias de cavalo G5, ele tem que ficar de olho ali né Caramba Ah não, esse eu provoco C4, que é um lance que ele quer fazer talvez né E a torre não vem para D3, isso é um problema, tem que voltar a torre eu acho aqui Voltar a torrezinha É super normal, estou me apertando um pouquinho no tempo em relação ao tempo dele né Torre 1 Esse agora eu não posso, lamentavelmente Cavalo G5 Tem suas ideias né, provoca o C4 E daí eu jogo, e daí eu jogo Jogo esse Toma B4 ali né Um pouco estranho, um plano esquisito da minha parte né Eu posso voltar aqui e preparo essa dobrada É mais lógico né Toma C2 E A4 agora A4 também não lança esse ecogitado aqui né Uma ruptura bem típica botando pressão em B5 O problema é que ele está trazendo a torre para a coluna né Eu sempre posso voltar A4, C4 Hum E daí Dama C2 Não é tão bom isso para mim né Dama C2 direto, acho que é mais normal Eu ameaço esse Fica um pouco da minha atividade né Talvez A4 Estou na dúvida de A4 ou Dama C2 aqui Hummm, que dureza Dama C2 eu ameaço esse Dama parece tão ativa Provocando essas ideias e Dama B4 né A4 é um pouco otimista da minha parte Dama C2, A5 eu dobro Ih, estamos chegando ali né Talvez A4 é o lance aqui E se ele avança Dama C2 Se ele passa o peão de A4 pode virar uma debilidade, será? Vamos ver Vamos ver, Dama C2 eu vou jogar Prepara o torre D3 Ah, não sei se é um lance... A4 é um lance que eu estava cogitando forte aqui Mas eu não sei, C4 ali Não consegui concluir, não tenho certeza se era ou não Eu estou preparando esse né, saí do tema do garfo aqui, que era o tema que estava me incomodando Eu estou imaginando que ele vai trazer Ele jogou C4 Jogou C4 mesmo Controlando aqui por enquanto, ganhou um pouco de espaço Torre E2 para a torre D2 Esse é o lance que eu tenho que fazer, ele controlou 4 que está chegando aqui Ele tem que ficar vigiando o cavalo F6, fica um pouco incômodo para ele Ele não pode tirar o cavalo ali de E7 tão fácil né Torre D2 Acho que agora eu vou jogar torre D8 aqui A questão é, depois de torre D2, se ele troca, eu tomo de Dama e estou ganhando a coluna né Isso é alguma coisa? Parece bem equilibrado na verdade isso aqui, vamos ver Estou um pouco apertadinho no tempo Opa, veio para a casa de F4 hein Sério, meu guri Ah, ele quer invadir D3 Falei 1 ainda né Cavalo F5 é o candidato para mim Cavalo F4 Vou jogar esse, esse é muito normal né Rd2, ele apostou tudo ali hein Ele apostou nessa ideia, sempre tem cavalo E1 aqui Parece que ok para mim Rápido, cavalo F4 Ah, agora aqui está ficando fraco esse né Vou jogar cavalo F5 aqui mesmo Uhum Agora virou Laio Cavalo E1 se ele jogar cavalo ali Cavalo F5 eu perco o contrato em E4 Esse É... Esse, cavalo D3 Essa direto né Esse, cavalo H4 para jogar esse Ah, esse parece bom hein E cavalo quando entrar em D3 eu não tiro nunca mais também Um pouco confuso agora aqui Bom plano esse de cavalo F4 que ele jogou Vou jogar com cuidado agora aqui né É... Cavalo E1 D8 eu estou trocando né Isso aqui é um problema Talvez não E esse depois Dá para não perder o peão de E4 Cavalo F5 é um lance aqui que ele tem que ficar de olho também né Não quero perder muito o controle desse peão Por isso que eu não quero jogar cavalo F5 agora Joga cavalo D3 E o peão de E4 está caindo Ok Bom lance Bota alguns problemas aqui para mim né Defendo ou crio algum contra-jogo A4 eu estou abrindo a coluna A e ele vai se infiltrar né Valeu 1 E cavalo Vai cavalo E1 aqui Vou defender o salto dele E preparar cavalo E2 Toma, toma, parece super equilibrado também Ou F3 E cavalo F5 Seria um pouco mais ousado da minha parte né Estou com as peças aqui agrupadas Aqui não deveria ter caindo nada Agora, estou bem apertado no tempo Isso é um problema para mim Normalito Você já sabe que Rafalito se aperta sempre né Corri D8, trocamos tudo né Entramos nesse final Ele tem a casa de D3 Eu estou segurando por enquanto né Quero jogar cavalo E2 no próximo Agora ele não tem mais esse Estou tomando Cavalo E2 Toma, retoma Torre D8 Pode jogar torre D8 agora Querendo trocar tudo Ou começar a avançar os peões aqui na lada da dama né Eu vou jogar cavalo Vou jogar cavalo E2 de qualquer maneira E se ele ficar parado Eu posso tomar a peão por E tem F3 que defende bem E4 Esse A dama está segurando por aqui Não vai passar nada Cavalo F5 também não estava tão claro O que eu estou ameaçando Acho que não estou ameaçando nada né Com cavalo F5 Eu estou ficando com problemas aqui Pode surgir ideia de cavalo D3 E alguns lances que ele pode tomar em E4 Acho que aqui está ok Ele está pensando agora É tão fácil jogar agora também né Qual o plano que tu vai jogar aqui A dama não passa né Para a ala do rei Ele pode começar a fazer umas expansões aqui Mas cavalo E2 está chegando Quero trocar esse Toma, toma Eu volto aqui para a coluna né Esse A4 É um lance que eu tenho sempre É um lance bem temático aqui Que eu ainda não fiz Não parecia tão bom fazer antes Mas não tenho certeza também Ele está pensando Isso é boa coisa Mas aqui não é tão simples Encontrar um lance aqui né Torre D8 Parece bem empatativo né Mas ele tem uns teminhas aqui em D3 Parece o que eu troco tudo Dama por E jogo cavalo E2 né Pode ser que ele Que ele bote o cavalo aqui em D3 Numa situação com a dama em D8 E se eu tomo Ele pode tentar tomar de pião E fica com o pião avançado né Tem um certo cuidado em relação a isso Que nervoso 4,36 no relógio Só tem 5 segundos de incremento por lance Que é pouco né Se eu me apertar no tempo É pouco Acho que ele vai jogar torre D8 mesmo Jogou G6 Controlou aqui Agora permitiu cavalo E2 Cavalo E2 Aqui é o lance pra mim não? E2 é o lance que eu vou jogar Esse bem retranqueiro da minha parte Mas é o lance que eu vou fazer Caso tomar Toma E F3 Como é que ficamos aqui Com esses buracos Nas casas escuras Tô invadindo também né Cavalo E2 Pum Joguei Se ele tomar aqui Mais um primo vizinho né Sou obrigado a tomar Controlei D3 Tira esse cavalo de F4 Que é super chato aqui dele né O cavalo de F6 parece por enquanto Bem controlado pelo pião de E4 Não tá saltando E pelo H3 também Ele pode tentar botar o outro cavalo Pode ser uma ideia pra ele hein Deixa eu ver agora Ele pode tentar trazer o outro Mas eu sempre tenho G3 né Toma Toma Cavalo H5 não sei se funciona Eu jogo esse E onde E4 fica um pouco mais fraco Mas eu tô voltando E pressionando na coluna D Desmantem essas aqui Larpedritas Agora eu posso voltar Ah ele quer fazer uma voltinha assim Tá minha dama tem que ativar né Eu tenho que jogar A4 agora aqui Ele tá com essa ideia né É pegar Eu nem posso jogar A4 A4 eu perco né Toma Quando eu tomar de dama Ele já é o cavalo C5 Tá tomando aqui e não tem defesa Bom Mas foi chato Passa essa dama As torres estão me incomodando Aqui na realidade Passar a torre ele tem cavalo D4 Tem uma malandragem aqui Tem a qualidade Posso voltar o cavalo pra G3 Esse estranho agora é bem limitado pelos peões Mas Tá O cavalo não tem perspectiva aqui também Volto controlo aqui Ele vai jogar cavalo C5 quase certo F3 e tem uma perspectiva de tentar levar esse cavalo pra D5 Vou manter o cavalo sempre em 1 Controlando D3 Porque ele tá invadindo as casas aqui Jogando super posicional Controlo Volto esse cavaleto Preparo F3 Rei H2 Talvez cavalo F1 Cavalo E3 Cavalo D5 Tentar chegar por ali O cavalo dele não pode sair tão fácil Porque a torre tá passando Se a dama tivesse em E2 Ai 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 Talvez tentar passar essa dama né Eu acho que ele vai jogar cavalo C5 Parece o lance aqui pra ele Foca aqui duas vezes É Eu tenho cavalo Eu tenho E D6 daí né E D6 Me atrevendo um pouquinho Só com esse cavalo Rei G7 E tô passando a dama pra E2 Que era tudo que eu queria Esse lance funcionar Ele talvez Jogue torre D8 agora hein Tem torre D6 Que parece um pouco incômodo aqui pra ele Porque ele não tem mais o cavalo D5 que ele tinha antes Se eu jogasse esse Ele jogava essa né Aí toma E ele toma a minha torre Agora não tem mais se ele jogar cavalo C5 Talvez o cavalo G3 foi um... Ah, ele quer trocar Eu posso manter a atenção Ah, ele tirou o torre D6 né Tem que trocar mesmo Ele tá chegando com o cavalo C5 aqui Vou manter mais um pouco pra onde que vai esse cavalo F3 talvez Tô permitindo dar uma C5 Tomar E agora esse né Que parece super lógico Toca em E5 Cavalo F3 Ameacei o peão de E5 Dama C7 Eu jogo... Jogo dama D2 né Já perdi o F3 Não posso me esquecer disso Parece bem ok aqui né Dama C7 Ele vai jogar Tô imaginando Vai preparar cavalo C5 Vai ficar incomodando aqui Eu sempre tenho cavalo D2 né F3 Eu não queria enfraquecer tanto com F3 É um lance que eu vou controlar um pouco mais Então jogou esse e defendeu Agora tenho essa né Parece bem empatativo Um das trocas aqui E não sei como é que vamos progredir nesse final Bom, posso ficar parado Ele amassou essa talvez Eu posso voltar o cavalo pra F3 É que provoca umas trocas Ele toma Eu tomo Lá também né Vou jogar esse eu acho Cavalo D3 chegando Que é um pouco incômodo aqui Caramba Agora eu tô com pouco tempo no relato Esse... Ele toma Eu tomo Retoma Tomo em E5 E tô chegando Ele tá empatado né Deveria me assustar tanto Avanço Se eu jogar F3 Cavalo D3 né Aí eu avanço Proposta de empate se ele voltar aqui pra defender Deixa eu ver se não tem um furo nesse cálculo Cavalo por Troca tudo e toma em E5 Porque o cavalo tá ativo também Vou jogar esse Dou o peão de E4 Mas toco o peão de E5 E posso voltar o cavalo pra E1 também controlando aqui Tem que jogar rei F1 correndo Cavalo E1 Cavalo D3 Toma Toma E o rei chega né Ele tá bem dentro do quadrado aqui Ele não vai ter esse lance Ele tem cavalo A4 que eu tenho que ficar de olho aqui Ele defendeu E agora meu guri Me compliquei agora Eu não tinha visto cavalo A4 aqui Cavalo A4 é um incômodo aqui pra mim Caramba Cavalo A4 é um incômodo realmente aqui pra mim E agora? 1 minuto e 20 Esse e essa Deixa eu ver Cavalo D2 Cavalo A4 Eu avanço Boto pressão aqui né O meu tom vai passar um peão ali Tô bem apertado agora né Esse Cavalo A4 Vai cair um peãozinho aqui? Esse faz uma ideia muito parecida Não, não é a mesma ideia né Ele joga essa Não deu avanço Vai tá caindo D4 Esse aqui mesmo Uuuuiui vai jogar Cavalo A4, certeza Cavalo A4 B3 Quarenta segundos no relógio Agora Não avaliei bem essa tomada Mas tô tomando em C4 Tô perdendo em A2 também Chegar com o rei correndo aqui Vai ser tenso esse final Caiu um peão inacreditável Vou ter que trazer o rei correndo agora 43 segundos Se ele toma Se ele toma Vou tomar assim O cavalo dele tem sem volta aqui É o cavalo dele sem volta Agora Paga o rei correndo pra ontem Ele vai jogar assim Confuso ainda Esse vai ter B4 defendendo o cavalo e voltando pra B5 Que drama Cavalo E2 Talvez pra ganhar um tempo e chegar com o rei mais rápido Talvez esteja empatado ainda Não tenho certeza F3 Que é triste aqui perder esse tempo Para jogar Cavalo E2 Cavalo D ficou muito bem em C5 né Bom Eu sempre votei 10 de B4 Se trocar o cavalo de C3 Depois Esse e essa né Fico pressionando ali Talvez 38 segundinhos no relá Apertei muito Ah que coisa Caiu o peãozinho de B2 Tem que ter trazido o rei antes Eu tinha jogado o rei F1 em algum momento E2 eu vou jogar E tem essa que é um bom lance né Esse é um bom lance Ele vai jogar B4 aqui Ah talvez eu tenha que jogar B4 primeiro Ele avançou Ele vai ter B4 aqui Bom Vou jogar B4 eu acho Então B4 tem que avaliar Cavalo C4 chegando depois Tô perdendo em B3 né Eu acho que vou jogar Cavalo C1 E fico por ali Acho que eu tô perdido aqui Ai 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 34 segundos Se ele tomar eu tomo assim né A4 Toma toma Cavalo B1 Para segurar a casa de A3 único né Foi um bom lance Preparou ali né Tem tempo aqui né Tem tempo aqui né Vai ter que ser esse mesmo Que vai ficar incomodando G2 Atacar pelos dois lados né Tem rei F2 ainda aqui E contra essa Cavalo E3 G3 Eu tô chegando com meu rei talvez né Esse agora essa Ou tá o Cavalo pra D1 né Ah esse Ah segurou lá Um bom lance Colar um pouco mais com o rei Cavalo D4 Ele tá de olho em D4 Ah não tem como impedir agora né Eu tava pensando em Cavalo E2 Mas eu não posso afastar o Cavalo aqui dos peões que estão passando Cavalo D4 Milagrosamente tô defendendo por aqui E vou fazer esse Mas não consigo ter a casa de C2 né Tô pensando em fazer B4 em algum momento Pra tentar sobreviver aqui Tá os dois peões dobrados Mas aí Essa Esse Ih tô quase em Zug aqui Ai perdi o peão de G2 Ele volta o Cavalo ainda né Pô avanço Eu acho que ele vai jogar Cavalo E3 pra esse fino aqui Pra não deixar eu chegar na casa de C2 Ai 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 Escapou tudo aqui no final Que fino Vai botar o Cavalo em D5 né Tem Zug aqui Pode tomar aqui Ih eu tenho esse A única coisa que eu tenho é o Rectativo Ok Ok ali tá caindo aqui Ai que drama Caiu aquele peãozinho Rafa pico terror dos finais inacreditável Ai 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 que drama caiu aquele peãozinho Rafa pico terror dos finais inacreditável Ai 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 que drama caiu aquele peãozinho É, aqui eu perco de um milhão de fórmulas Vou jogar H5, eu tenho que abandonar, né? Tá mais esse Vou abandonar Que partida Será que tava empatado? Afinal, vamos ver na análise agora Com ele aqui, né? Então, pessoal, como vocês viram Uma partida super animada, entretenida Não deu pra segurar Este gênio do xadrez mundial Rafael Leitão, um grande talento Do nosso xadrez brasileiro Agora, se tu quiser acompanhar Eu e o Rafael Leitão Analisando essa partida, clica no link Que tá aqui na descrição e acompanha todas as análises Lá no canal do Grande Mestre Rafael Leitão Eu queria deixar aqui também o meu agradecimento muito especial Ao Leitão por esse convite Por essa oportunidade de jogar uma partida De 15 minutos com 5 segundos de incremento Contra este jogador que eu sou Muito fã, Grande Mestre Rafael Leitão. Muito obrigado Obrigado, agradeço demais E qualquer dia sai essa revanche, hein? Se tu gostou desse vídeo Não esquece do likezão aí embaixo E até os próximos Te tchuos Obrigado.